A bandeira de Dragon contra o governo mundial tremula em rebeldia há pelo menos 22 anos, depois da investida covarde da marinha contra o Hara. Mas antes mesmo de ser líder do grande exército revolucionário que viria a explodir o mundo com revoltas, o pai do Luffy já liderava um grupo que acreditava que o passado não pode pertencer a uma única pessoa. Que o passado pertence a todos. O que é essa vontade do Dragon que foi heredida? A idade ali em Ohara, mas que há muito tempo já estava ressoando em seu coração ligado diretamente a Joy Boy e Nika. Esses dois seres, na verdade com um ser, ali duas figuras e um único ser, nós ainda não sabemos mais que realmente ecoou no século perdido. E que o governo mundial não quer que ninguém saiba, que ninguém herde essa vontade. E a gente vai comentar aqui logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem detalhes bem importantes pra gente falar aqui sobre One Piece. Bom, antes da gente começar essa teoria, eu queria agradecer a Augusta. Augusta postou essa teoria lá no Twitter, eu achei interessante. Quis complementar com algumas opiniões minhas aqui também nessa teoria, alguns pontos de vista que eu achei que faria ali interessante. Mas é algo a se comentar, né, sobre como Monkey and Dragon, Ivan e Kuma estão conectados pra acender, pra ajudar ali na sucessão de Luffy com a figura de Nika e Joy Boy. Então sigam a Augusta lá no Twitter, sempre trazendo teorias bem interessantes, né. Você também pode me seguir, arroba LPGT Brasil. A gente tá sempre conversando e discutindo lá também sobre One Piece. Vamos lá, Monkey and Dragon é o homem mais procurado do mundo, né. Muitos até mesmo teorizam de que Dragon tem uma recompensa maior até mesmo do que do Roger, né. Um pouco meio condizente assim com a realidade, pode ser que sim, pode ser que não. Nós não sabemos porque a recompensa ali do Dragon ainda não foi revelada. Ele é o chefe e também o fundador do Exército Revolucionário, uma organização enorme infiltrada nos quatro mares de One Piece. E que recentemente tem explodido cada vez mais rebeliões por todo o mundo, né. E que em vários locais estão surgindo várias rebeliões contra sistemas opressores, contra reinos opressores que até mesmo ali não queriam mal, como a gente pôde ver na destruição de uma ilha recentemente, né. Numa, digamos assim, numa varreção do mapa dessa ilha, na qual a população não queria causar mal ali para os reis. Não queria causar mal ali para a galera da realeza. Apenas queria um pedido de desculpa, né. Era baseado ali na história de One Piece. Mas antes que o Dragon pudesse se tornar o grande líder de um exército revolucionário, ele era chefe de outra organização. E é dela que nós vamos comentar aqui através desse vídeo. No capítulo 1066 de One Piece, descobrimos que Dragon, aos 33 anos de idade, era chefe dos guerreiros da liberdade. Aparentemente um tipo de exército real, já que em sua camisa até mesmo poder vemos ali algumas medalhas. E como eu falei para vocês na análise do capítulo 1066, esse uniforme do Dragon lembra bastante o uniforme que o Fidel utilizou no dia da invasão a Cuba, né. Já existem várias referências na figura do Fidel Castro para com o Dragon, né. Utilizado essas referências. Mas, de qual país ali o Dragon realmente pertencia? Qual era o país que comandava esse exército, na qual o Dragon realmente estava ali à mercê? Goa. O próprio Gustaf fala que ele acredita fortemente que não. Que Dragon era chefe dos guerreiros da liberdade do reino de Sobé. Sim, ali o reino do Kuma. Esse reino realmente ali que tem muitas coisas escondidas, muitas coisas que não foram tão informadas assim, que tiveram vazamentos distorcidos como a gente pôde ver nos últimos capítulos através das informações dadas para nós pelo Jimby e pelas correções da própria Bonnie. Diz, diz que Vegapunk se apaixonou ali pelos músculos e habilidades do Kuma. E Bonnie diz que Kuma pertence a uma raça especial. E assim, acreditamos que essa raça pode ser a mesma raça na qual o Nika veio. O primeiro Nika é o primeiro Joy Boy. Por isso, Nika possuía um corpo de borracha que pode ter sido transferida para a sua Akuma no Mi. Que pode ter sido transferida ali toda a sua genética para a Akuma no Mi. Como nós estamos observando até mesmo ali esse fator genético, como as curvaturas ali, os enroladinhos das Akuma no Mi lembram bastante também as próprias sobrancelhas do Sanji. Coisa mais realmente intrigante sobre a genética não há. Inclusive, até mesmo a assinatura do Oda é esse caracolzinho, esse Uzumakizinho aí. Kuma tem ali um corpo geneticamente semelhante ao Nika. Ele tendo esse corpo semelhante ao de Nika, ele aguentaria modificações genéticas e físicas que o outro ser não aguentaria. Por ele ser um descendente de Nika, o possível rei de Sobé sabia a história completa do deus Nika. Que foi passada ali para o seu reino de geração em geração. E assim, uma possível evidência disso seria a própria bíblia que o Kuma carrega. Na sua capa, nós observamos ali um deus com uma figura parecida com o sol. Será realmente uma ilustração de Nika, o deus do sol? Essa figura realmente representada pelo personagem? Será realmente que o Kuma, a família dele, nós temos essa fidelidade ali dele para com o Nika? E como nós já trouxemos aqui no canal, e aqui vem os pontos do canal do Geek Brasil, nós já trouxemos um vídeo aqui através de uma teoria de um inscrito chamado Nathan Marçal e a forma como o nome de Nika já está ressoando na história de One Piece desde o seu começo. O nome Nika tem vários derivativos pelo mundo. Nika, Nike ou Nick, Nicholas, Nicolau e Nicolaus. Que significa aquele que vence junto com o povo, né? Parece bem ali algo semelhante com o Luffy, né? Parece algo realmente que lembra bem o Luffy. Isso é uma referência clara do porquê o Oda usou ali a figura do Papai Noel para o Luffy na saga ali de Drum. No final da saga dos Drum, nós tivemos ali um comparativo do Luffy com o Papai Noel sobre o significado do nome de São Nicolau, sobre aquele que vence junto com o povo. E assim, nós temos ali essa completa referência de que a imagem ali da Bíblia do Kuma lembra muito a imagem da deusa Nike, da deusa Nike, que observamos ali em sua mitologia grega. Nela, podemos ver uma imagem que remete claramente a Nike, um dos derivativos do nome de Nicolaus, onde Nike é a deusa da vitória na mitologia grega. Nikolaus, Nike, também tem os seus significados ligados a alegria, otimismo, realização e superação. Coisas que lembram muito o Luffy. Coisas realmente declaradas ali que lembram exatamente o Capitão. O que já pode ser um claro sinal sobre o que Kuma andou procurando todo esse tempo e porque ele foi uma pessoa essencial que estava ali para salvar o Luffy há dois anos em Sabaoth. Não só ali também o Kuma, como também o Dragon e o Ivan, coisa que vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, Kuma sendo um credor fervoroso e descendente de Nika ou de cidadãos ali do antigo reino, ele juntou recursos graças ao seu status de nobre para fundar então o Exército da Liberdade. Por causa disso que o governo possivelmente pode ter criado ali a história de que o Kuma era um grande tirano. Para poder ali meio que apagar os status do personagem de que na verdade ele estava apenas lutando por liberdade. E assim ele teve que fugir às pressas do seu país, sendo considerado pelo governo como um pirata. Para ser preso, para fazer qualquer coisa, para trazer experimentos, Isso acaba sendo algo totalmente crível para a trama. Porque afinal, como o Vegapunk mesmo disse, todos que herdavam essa vontade de Nika sobre esse povo do século perdido eram apagados pelo governo. O próprio Vegapunk disse que até mesmo ele se começar a questionar muitas das coisas, ele será apagado. Mesmo ele tendo ali um conhecimento absurdo, mesmo ele tendo ali vários relatos, ele tinha que ficar com todos esses conhecimentos e todas essas teorias apenas para si até conhecer a Robin. Até poder realmente conversar com a Robin. 24 anos atrás, Dragon então viu a execução do Rei dos Piratas. Ele viu então uma nova era se formar e assim teve certeza que estava trilhando ou que precisava trilhar o caminho até Nika. Ali ele já escondia o seu rosto, provavelmente ele já era do alto escalão desse exército da liberdade que já estava realmente entrando em atrito contra o governo mundial. Mas a gente percebe que existe alguém extremamente complicado ao seu lado. Ao seu lado está Shanks com o chapéu de palha. Nisso então nós temos três comparativos de uma forma bem interessante. Shanks que possivelmente vem de uma família nobre, os Finglands, que está para ser confirmado ainda na trama se é a família dos Shanks ou não. Nós podemos ver esse paralelo acontecendo nessa cena, onde Shanks tem ali a idealização como imo, Dragon como o remanescente de Nika e o chapéu de palha, o símbolo da vontade de Joy Boy e o seu retorno. A figura realmente mais temerosa que Insama acaba realmente querendo eliminar. Porque esse chapéu é apenas o grande símbolo da vontade do que Joy Boy definitivamente quer. Do que Joy Boy deixou para o mundo durante todo esse tempo. E que mesmo o governo fazendo uma opressão, reprimindo ali as pessoas, essa vontade passou ano após ano, século após século, até chegar no Luffy. O que mais chama a atenção também através dessas pistas é que por causa do capítulo 1066, toda essa situação pode realmente acabar interligando entre a relação do Dragon com o Shanks. Então, como tudo isso pode levar que eles estão trabalhando juntos. Já existem muitas evidências, o Tassiano mesmo trouxe um vídeo bem legal sobre a forma berserker do personagem e também ali das ligações do Shanks com a mitologia nórdica. Então, para mim, está muito evidenciado de que o próprio Shanks tenha essa ligação. E nós sabemos que o território dos gigantes bebe demais da mitologia nórdica. Até mesmo o seu rei se chama Loki. Nós temos até mesmo a árvore, no nome da árvore que o Odin se enforcou para conseguir o olho da sabedoria, é a árvore que está ali no reino de Obaf. Então, todas essas conexões já existem neste local. Também realmente referenciando completamente a temática viking que está no navio do Shanks. E tanto ali nós podemos observar que o Dragon e o Shanks sabiam sobre as lendas envolvendo a Onika e o que está por vir. Tanto ali o Shanks, através disso, quando ele está observando o cartaz de recompensa do Luffy. E ele só começa a agir quando ele observa esse cartaz. Então, alguma coisa parece realmente ligar Obaf, Shanks e também o Exército Revolucionário. E as informações do capítulo 1066, de que todos os livros que estavam em Ohara foram levados diretamente para Obaf, deixa essa relação ainda mais estreita. Deixa essas informações ainda mais interessantes. Então, o próprio objetivo ali do Exército da Liberdade, como remanescente de Nika, pode ser ali como algo de criar a vontade, de passar adiante a vontade do Deus da Liberdade. Eles libertavam ali prisioneiros e cativos e salvavam pessoas em necessidades básicas. Por isso, foi feita ali uma proposta para o Vegapunk para fazer parte desse exército. Vegapunk poderia criar tecnologias para a sobrevivência das pessoas. Por isso, Dragon está completamente desapontado há 22 anos em Ohara, pelo Vegapunk não ter aceitado a sua proposta. O Vegapunk até mesmo fala que eles não tinham dinheiro para cobrir as suas experiências, as suas invenções. E é por isso que ele prosseguiu mesmo ali com a Marinha, para poder realmente criar um novo mundo e esse conceito. E o mais legal é como o próprio Einstein, que é a inspiração ali para o Vegapunk, decide ajudar também ali o Exército dos Estados Unidos, uma grande potência. E assim a gente sabe do que aconteceu ali depois com as bombas que foram criadas pelo Einstein e também por vários cientistas. Máquinas essas que depois nós observamos agora o Vegapunk foi capaz de criar, como vimos nos últimos capítulos. Máquinas que tem a capacidade de alimentar milhares de pessoas, como o Luffy que sonha para as grandes nações. A questão é que as peças do desenvolvimento ali estão sendo dadas para nós nos últimos capítulos, sobre Dragon, Kuma e Ivan. E elas estão se conectando diretamente e indiretamente com o surgimento novamente desse mito. Da forma realmente como o Nika surgiu no mundo de One Piece, depois de mais de 800 anos do seu desaparecimento. Dragon, além de ser pai do Luffy, já lhe salvou da morte uma vez. Já salvou de uma morte eminente. Kuma também fez isso e o Ivan também acabou proporcionando isso para o Capitão. Os três grandes líderes trouxeram o Luffy dos Mortos três vezes. Isso é algo realmente interessante, como podemos acompanhar essa evolução do Capitão. E mesmo eles não sabendo, eles foram realmente cruciais para trazer Nika de volta para esse mundo. Mesmo eles não entenderam o que estavam fazendo, indiretamente eles foram responsáveis ali por trazer o Nika de volta para que pudesse atormentar o governo mundial depois de 800 anos. O mais interessante disso é que o Oda foi ligando esses pontos na trama toda, fazendo Dragon acreditar que mudaria o mundo por uma forma, mas estava mudando o mundo por outro caminho. Quando os três se juntaram para fundar um exército contra o governo mundial, o mar das eras se agitou ainda mais. E é como se a própria vontade ali da Zoan, de Nika, que realmente acabou escolhendo o Luffy, pôde proporcionar essa formação, pôde proporcionar esse retorno da vontade de Joy Boy para o mundo. Veremos então o que está reservado para esses três nessa reta final de One Piece, nessa reta final da história e quão ligados eles ainda ficarão ao que o Luffy irá fazer no mundo.